Bom dia Maringá, imagens ao vivo do Terminal Urbano, Saíde Felício Ferreira. Hoje com a apresentação de dois músicos maringaenses, o Marcos Watanabe e o Salomão Guarnieri. Eles estão se apresentando por conta do mês da música que até o dia 29 traz uma série de atrações, algumas presenciais como essa aqui no Terminal e outras vão acontecer, a grande maioria online, você vai poder acompanhar, nós vamos bater um papo com os músicos maringaenses. Bom dia, tudo bem? Eu falo com o Marcos Watanabe, músico violinista, fala um pouquinho do seu trabalho. O trabalho é um duo de violino e violão, pela UEM, para a Reitoria de Extensão e Cultura. Então, o Departamento de Cultura, a gente fez um projeto já há três anos atrás, violino e violão, e tem um repertório mais ligado à música, ao choro, ao choro brasileiro. Hoje que música vocês vão tocar? Nós vamos tocar três a quatro choros, dependendo do tempo aqui, a gente vai ver se vai dar tempo. Seria ação de Carriões, de João Pernambuco, Tico-Tico do Zequinha de Abreu, Vou Vivendo do Xinguinha e Sonoroso do Cachimbinho, são quatro choros. Marcos, e qual é a emoção de poder trazer a sua arte aqui para a rua, no Terminal, e onde a população pode apreciar o trabalho de vocês? Eu acho que é sempre uma oportunidade de ouvir, ao vivo, uma música instrumental tão nossa, e que não é muito divulgado na mídia, então, para quem está passando, de repente, nunca ouviu ainda. Então, é um contato, acho que muito saudável, com relação à música e à nossa música brasileira. E lá na UEM, você é professor de música? Fala um pouquinho para a gente. Ah, tá. Eu sou professor de violão, né? Então, já faz 25 anos que eu trabalho na UEM como professor de violão. O Salomão é professor de violino há 35 anos, né? Está muito mais tempo que eu aqui. Então, ao longo desse tempo, a gente foi amadurecendo as ideias e procurando divulgar também esse projeto. Muito obrigada, viu? Vamos ouvir, então, esse show dos músicos maringaenses Marcos Watanabe e Salomão Guarnieri, que são da Universidade Estadual de Maringá. Marcos circuitos Marcos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ouvir mais uma música aqui dos músicos maringaenses, Marcos Watanabe e Salomão Guarnieri. Marcos Watanabe. 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 Amém. Nós vamos encerrando então esta matéria, a apresentação continua aqui no terminal e toda a programação do mês da música você encontra no portal ofatomaringá.com.br Entra lá, www.ofatomaringá.com.br, conheça a programação do mês da música e acompanhe nas redes sociais e nos canais da prefeitura e também aqui em Ofatomaringá. José Carlos Leonel, Elígia Aliciola, ao vivo do Terminal Urbano, sair de Feliz Ferreira. Música 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 Vou fechar meu cartão então que o material vai estar no nosso site de internet, tá bom? Obrigada. Música Música É, eles são professores.